Música Vai, 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 puta safada Vem, 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 puta safada Vai, 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 puta safada Vem, 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 puta safada Soca tcheta é bom, a bênção é ver que eu faço Fode, 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 f Vai mandando, vai mandando, vai mandando pra novinha No pistão, no pistão, no pistão da rua Desça aí, desça aí, desça aí, dessa aí caxarequinha Vai, 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 puta safada Vem, 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 puta safada Vai, 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 puta safada Vem, 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 puta sapato Toto, 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 taca, thaca, thaca é bom, The Girl's rating Pode, pode, faz, 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 faz